Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Lorenzi, diretamente de Barilote. Estamos aqui no Serro Catedral, que é o ponto turístico mais importante da cidade. É a pista de esqui, é a montanha principal e mais procurada pelos turistas. Então vou mostrar rapidinho aqui como funciona, como são os ingressos, o que você precisa para vir esquiar. Precisa esquiar? Se eu quiser só passear, pegar o teleférico e ir lá para cima ver a vista, dá para fazer? Dá! Vou explicar tudo certinho aqui para vocês e depois a gente volta para o hotel e eu vou mostrar para vocês o hotel incrível que a gente está. Quem ainda não viu os outros episódios, é o hotel mais icônico e tradicional aqui de Barilote, que tem uma piscina com borda infinita. E a gente está doido para ir lá, que é uma piscina aberta, gente, na neve, na montanha. E a gente vai mostrar para vocês aqui também. Então, bora lá! Então vamos lá, gente! Chegamos aqui. As meninas estão colocando as roupas e os equipamentos porque a Lívia vai esquiar com a Lori. Elas vão fazer snow. Elas já marcaram tudo, já está tudo organizado. Vou estudar os detalhes aqui para vocês também lá na loja. E aí... Ixi, olha! Começou! É Uruguai! Boa, meu! Gente, acabei de ser interrompida por um bando de uruguaios. Ontem foi o jogo do Brasil-Uruguai da Copa América. Fomos desclassificados pelo Uruguai. Os meninos viram que eu estava falando português e começaram a cantar. Eles pediram o nome do canal, já começaram a seguir. Foi bem bacana. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo, vou mostrar aqui certinho para vocês. Você chega aqui, gente. É uma cidade, tá? Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. É muito grande. Não é tão fácil assim se locomover. Você tem que saber direitinho onde ir. São vários restaurantes. Tem várias lojas. Tem vários lugares de equipamento. Esse aqui eu vou mostrar para vocês lá dentro. Fire on Ice. É o que a gente... O pessoal lá do hotel que a gente está, na parceria, eles recomendaram e conseguiram os passeios aqui com eles. Falaram que é muito bom. Mas tem várias escolas. Então você tem que se planejar antes. Tenta já ver uma agência. A gente sempre indica aqui no link da descrição do nosso vídeo todos os lugares que a gente compra os passeios, que a gente fica, os hotéis. Dá uma olhadinha aqui na descrição. E aí você vem e se planeja. Você tem que pegar, por exemplo, você faz a aula. Hoje as meninas vão fazer a aula. E aí elas têm também que comprar o acesso para subir no cerro. Tá vendo ali os teleféricos? É que não tá vendo. Tem muita neblina, gente. Tá doido. Mas lá em cima ainda tem muita montanha. E aí são vários teleféricos que levam você lá para cima. Tem esses abertos, tem os que são fechadinhos. Aquele é fechado. Então você tem que comprar o passe na bilheteria, que é ali no fundo, ou na entrada principal. Dá para comprar online, tá gente? Hoje estava quebrado, a gente não conseguiu. O site não estava funcionando. Ele estava fora do ar. Mas dá uma olhadinha que é muito mais fácil, porque é uma fila gigante. Vocês já vão economizar uns 30, 40 minutos aqui de passeio. Então compra online o ticket, porque é tudo separado. O ticket para acessar lá, você compra direto do site oficial ou na bilheteria aqui do Cerro Catedral. O equipamento, as coisas, você vai na loja. E lá dentro tem o pessoal também que tem a parceria com a loja, que faz os passeios e as classes, que ensinam as pessoas a esquiar. O pessoal saindo lá com os equipamentos, tudo pronto. E aí eles já vão ou ter a aula, ou vão direto por conta própria ali para os teleféricos para subir para a montanha. Então tem várias opções. Tem que dar uma planejadinha antes, mas é sensacional. Olá, gente. Entramos aqui. Essa loja Fire on Ice tem várias aqui no centro. É gigantesco. A gente foi indicado por essa. Então a gente veio diretamente nela, mas tem várias, você pode escolher. Aí o ideal é você já vir direto em uma, porque senão você vai ficar confuso, porque tem muita loja de passeio. E aqui você consegue já alugar as equipagens todas, que são os casacos, a bota, a prancha, tanto para o snow quanto para o esqui. E também contratar os professores. Todo mundo que está de casaquinho vermelho aqui são professores e instrutores. E alguém vai aprender a esquiar. Preparada, Kaikai? Está ansiosa? Vai tomar uns tombim? Não? Bora, olha o estirinho dela aqui. A gente vai pegar o equipamento dela agora. Ela nem achei que ela ia querer esquiar. Ela pediu. Vamos lá. Incentivar, né, gente? Gente, o preço de roupa, muita gente pergunta, né? Vale a pena alugar? Vale a pena comprar? Se você mora num lugar que tem, por exemplo, a gente mora em Orlando, lá nos Estados Unidos, as roupas são bem boas e bem baratas. Mas, por exemplo, no Brasil já é um pouquinho mais caro. Então, depende muito de onde você vive. Se você conseguir comprar, ótimo que você vai ter para sempre. Se não, se você vem para a neve só uma, duas vezes, não precisa, tá, gente? Porque você tem que ter a calça impermeável, ó. Igual essa aqui. Tem que ter a bota também impermeável. Não adianta ser só de frio, tá? Ela tem que ser impermeável. Se não, a neve entra tigela inteiro. Então, vê direitinho. Aqui na montanha sempre um pouquinho mais caro. No centro tem alguns lugares mais baratos. Se você for ficar perto do Centro Cívico, que é o lugar onde a maioria dos turistas se hospedam, que está na maior parte dos hotéis, lá tem loja também. Você pode alugar e já vir completar isso aqui. Chegar aqui é só comprar o passe, subir, esquiar, ter aula. Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Os preços eu não vou por aqui, porque varia muito de equipamento, de bota, óculos, tem tudo. Cada um é um preço. Dá uma pesquisadinha na hora que você vier. Mas a gente acabou vindo com as roupas impermeáveis e tivemos que pegar o capacete, o óculos e o ski ou snow. Estão pegando a botinha para a Cláudia aqui. E Dona Lívia já está com a prontinha. A roupa está bonita, vamos ver só. Tem que pôr a bota também, né? Para prender aqui. Bora. Bora. Vou tentar filmar. Tenta filmar. Fotinha acho que vai ter, né? Está clarinha, gente. Peça. Gente, vamos ver. Olha isso. Meu Deus. Clarice, que topzera. Muito bem. Ô, louco. Gostou? Olha lá. Gente, vou aproveitar aqui. Estou com o tempinho livre, as meninas estão lá para comer. Vou mostrar para vocês como é o centrinho aqui. Porque é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas perguntam e que eu também achei muito importante a primeira vez que a gente veio é posso ir aí só passear? Muita gente que quer economizar, está com a grana curta ou quem não gosta de esquiar quer vir só ver a neve. brincar na neve, né? Então dá sim, ó. Está vendo que tem vários restaurantezinhos legais, ó? Tem pizzaria, casa de chá. Então dá para vir tranquilo. Você vai ver que tem muita gente que fica brincando aqui embaixo. Aqui, ó, tem a neve, ó, fofinha. E aqui dá para brincar. E ali tem uns morrinhos que as crianças ficam escorregando de bundinha. Tem vários acúmulos de neve. A clarinha ficou se divertindo também antes de fazer a aula. Então dá para vir, gente. Aqui você não paga nada, tá? Você vai descer ali. É como se fosse um bairrozinho mesmo de Bariloche. Você vai descer. Você tem que pegar o táxi. Tem os táxis já com valor fixo. Você vai pegar do seu hotel do Centro Cívico. Dá uns 20 minutinhos até aqui. E aí ele vai te trazer. Já te deixa na porta. E você entra aqui. Você vai estar nessa cidadezinha aqui embaixo. E aí você pode fazer o que quiser. Para subir, aí você precisa comprar o ticket. Vou deixar aqui o preço para vocês verem. O ticket para esquiar. E o ticket... E o ticket de pedestre. Que é o ticket para quem quer só subir. Por exemplo, tem um restaurante muito bacana. Não sei se a gente vai conseguir hoje. Você pega aquele teleférico azul. Está vendo? Vai lá em cima. E lá em cima da montanha que hoje está com neblina tem um restaurante muito bacana. Você pode subir, ter um mirante, observar. É bem mais barato. Vou colocar aqui também o valor do passe de pedestre. Que é só para quem quer andar. Quem está sem os equipamentos. E aí tem essas duas diferenças de valores. É um pouquinho mais caro esquiar. Lorenzi, tenho muita vontade de esquiar. É um pouquinho caro. Prepara um pouquinho o bolso porque você tem que pagar a aula se você nunca esquiou. Os equipamentos. Tem o esqui, tem a bota. Tem os negocinhos. Tem capacete. Tem óculos. Tem tudo. Então é um investimento um pouco maior. Mas dá. Mas para quem quer economia mesmo, gente, vem ou só para ficar aqui ou compra igual a gente comprou hoje. O de pedestre. Que eu vou tentar subir depois com a clarinha ali. No teleférico. Curtir um pouco a montanha. Você consegue já tirar essa vontade de conhecer a neve. De se divertir. para as crianças brincarem. É muito legal. E aí quem quiser mesmo se aventurar. Legal. Você vai subindo ali no teleférico e desce a montanha. Mas aí gente, dica. Façam a aula. Não inventem de falar. Dá para descer na raça. Que não dá. Você vai se machucar. Você vai passar perrengue. Pelo menos o básico de aprender é bacana. Outra coisa que eu achei muito legal que a Lisa, filhinha da Lore, ficou foi o Kids Club. Tem um Kids Club aqui. Que tem no hotel também. É muito famoso em hotéis no mundo inteiro. Você deixa a criança brincando. Fica alguém supervisionando. Normalmente para deixar sozinho acho que tem que ser maior de 6 anos. Mas para quem quer vir aproveitar um pouco tentar esquiar os pais e a criança não quer dá para fazer essa opção também. E aqui fica pertinho do centro cívico. Para quem não sabe gente o centro cívico é o lugar mais indicado para você se hospedar. É onde tem aquele centrinho com as lojinhas, restaurantes. E é também onde tem os hotéis mais baratos. E aí fica perto daqui. Esse é o Serro Catedral. Vou pôr também uma fotinho ou um vídeo do Serro Otto que é um dos mais famosos também. E tem o outro que é Pedras Blancas. Pedras Blancas é legal para criança que tem negócio de esquibunda, de descer. É mais solto assim. Aqui é mais para quem gosta de esqui. Tem também o Serro Campanário. São várias opções. Mas o Catedral ele está em número 1 de visita. Gente, ele é o principal. É o que o pessoal realmente mais gosta de visitar. Rapaz, agora esfriou. Eu parei de falar aqui. Mano, deu uma condilada. Tem um negócio muito legal que eu deixei na mochila que é tipo um cachecol mas ele é só um elástico. Como se fosse um gorro furado se abaixa e ele cobre aqui. É uma boa opção, gente. É que hoje não está tão frio absurdo. Ah, é importante. Muito brasileiro vai perguntar. A gente é doido para fazer esquibunda, né, gente? Você consegue alugar. Não sei se vocês viram ontem o episódio. Assiste o episódio do Extremo Encantado. É um passeio incrível que a gente fez. Eu e a Clarinha descemos nesses de um lugar bem alto. Mas você consegue alugar para a criança pegar e ficar descendo nas rampinhas. aqui não tem, mas dá para caçar. Para lá tinha algumas montanhas bem pequenininhas. Aqui parece bem agitado, mas acho que é loja. Tudo é loja. Eu acho que é restaurante, ó. Tem umas lojinhas bem animadas com barzinho. Ah, lá em cima é um bar. Olha que legal. O pessoal come, cervejinha. Ó, gente. Acabei entrando aqui naquele que eu mostrei para vocês e pegar um monstrezinho para dar aquele up. O monstrezinho deu R$22,00. Vocês teriam noção mais ou menos do valor das coisas. As comidas, café. Às vezes o cafezinho dá R$15,00. Mais, não estou achando tão caro, tá? Eu estava achando que ia ser mais caro as coisas, mas até que está um preço ok. Olha lá as crianças escorregando, brincando. Gente, criança você deixa duas horas ali, criança vai ficar brincando. Você não vai se preocupar com nada, não vai gastar com nada. Deixa rolar ali na montanha. Clarinha e Laurinha pelo menos são assim. Olha lá, gente. Achei aqui a partezinha do esquivão da criançada. Cara, não vai nem pagar nada a aula. Se alugando o esquivão ali, olha. Criançada descendo em peso, se divertindo, olha lá. E depois de umas quatro horas esquiaram. Não deu para gravar, né, Marzão? Não. Nossa, estava muito frio e o snow você tem que ficar o tempo inteiro, né? Com o equilíbrio ali. A mão fica... Você está com o nariz vermelhinho, olha. Gente, mas eu vou falar. Eu achei muito difícil. Muito. Eu acho que para quem tem... Cadê a clarinha? A clarinha sumiu. Está ali. Eu acho que... No meio. Claro. Pode continuar. Claro, né? Para quem surfa, para quem tem mais noção, é mais fácil. Eu que não tenho noção nenhuma. Eu achei o snow muito, muito, muito mais difícil que o snow. Mas as fotos ficaram boas, né? Vamos colocar aqui. Ficaram, vamos boas aqui. Tem pertença, viu? Mas foi legal. Valeu a experiência. Para quem quiser saber o valor, eu vou pôr um valor aproximado, tá, gente? Que varia muito de empresa para empresa, de época para época. Da aula completa de esqui, o acesso ao serro, o pacote completo para você ter um dia de experiência de esqui ou de snow na neve. Olha lá, gente. Aqui está gostoso, hein? O pessoal tipo na praia, cachorrinho ali, cervejinha, hambúrguer, vinho. Olha, fica ali aberto. Ou você pode entrar no restaurante também. Bem gostoso para vir almoçar, para a ilha restaurante. Parece gostoso, hein? Olha ali, olha esse visual, gente. A neve por causa do sol ali no topo, ó. Branquinha. Está muito lindo. A gente está indo embora já, porque como a gente já fez três dias de neve, a gente está querendo aproveitar um pouquinho o final do dia no hotel, que tem aquela piscina lá. Vou mostrar para vocês. Clarinha adorou ficar passando de um lado para o outro. Da piscina fechada e aberta. Fechada e aberta. Bora mostrar para a galera? E uma dúvida muito importante, gente, a questão de táxi e Uber. Todo mundo pergunta. Uber a gente tentou pedir três vezes, demorou muito. 20 minutos cancelaram. Realmente não é uma opção. O táxi tem sido a melhor opção aqui em Bariloche. A gente acabou de pegar lá na frente mesmo. Estamos indo até o nosso hotel, que é um pouco mais afastado, né? Mas principalmente para quem está no centro cívico, acaba sendo muito mais fácil. Acho que em Bariloche a melhor opção realmente é o táxi. Gente, chegamos aqui no hotel. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês esse hotel. Ele é incrível. Ele se chama Liao Liao. O pessoal aqui fala tchau, tchau em argentino, em espanhol, argentino. E ele é lindo, ó. Ele tem esse salão principal aqui, esse lobby. A gente já comeu umas duas vezes aqui. Lá não sei se vai dar para ver por causa da claridade. É lindo lá fora. A gente vai mostrar também. Primeiro dia a gente ficou aqui curtindo a neve. As meninas adoraram. E olha que lindo que é toda a decoração. Alguém cansou do snow. Preparamento físico, gente. Quem quiser vier para esquiar. Muito cansatinho. 10 sobe, 10 sobe. Fora os roxos que eu devo ter ganhado. E altitude, né? O ar também. Vamos lá para o quarto? A gente vai se trocar para ir na piscina. Aí eu aproveito e mostro para vocês um pouquinho aqui da decoração desse hotel. Está surpreendendo a gente. A gente foi convidado aqui para conhecer. Olha a paisagem ali. Olha que a luz, ó. Ela é meio ingrata aqui com os vídeos. mas todo canto que você passa do hotel você tem essas paisagens que parecem quadros. Olha isso. Gente, parece a tela do Windows. E o hotel todo é assim. É um hotel um pouquinho mais caro. Ele é um dos únicos cinco estrelas aqui de Bariloche. A gente veio mais para divulgação mesmo. Mas como eu já tinha comentado com vocês, a melhor opção para ficar hospedado com bons preços, a maior parte dos hotéis ficam lá no centrinho, que é o centro cívico. Lá tem bastante opção de hospedagem bem mais em conta e que vale mais a pena para quem está vindo querendo economizar, aproveitar os passeios. A gente veio para uma segunda viagem à Bariloche um pouquinho diferente para curtir mais o hotel. Uma coisa que a gente gostou muito desse hotel é o Kids Club. É uma área aqui, gente, que é para as crianças. Claro, ficou quantas vezes aí? Quer cair umas duas, né? Gostou? É bom que a gente consegue dar uma relaxada, fazer outras coisas enquanto as crianças brincam a partir de três anos de idade. A gente é muito corredor, a gente anda, anda, anda. Ali foi onde a gente gravou o primeiro vídeo. Antes de ontem, a gente ficou brincando muito com as meninas. A gente tinha acabado de chegar, elas ficaram ali brincando na neve e se divertiram. E aí nos outros dias a gente fez os passeios para ver aquela neve em massa. Agora, gente, olha esse vidro. Parece uma pintura, cara. É muito lindo. E você vai andando aqui nos corredores, todo lugar tem janela e cada janela você vê as montanhas de um ângulo diferente. Esse lago é muito bonito do nosso quarto também. Vou mostrar para vocês da vista. Olha o elevador. Gente, é o doido, né, meuzão? Estou perdido aqui. Olha isso. Olha lá, gente. Mais uma aqui. O caminho para o quarto tem uns 10 minutinhos, é que são os quartos mais afastados. Olha isso. Esse é um prédio que eles construíram aqui na perpendicular, na horizontal, que todos os quartos, aqui na esquerda, eles têm a vista lá para aquela montanha. então ele é bem comprido. A gente está em um dos últimos ali. E aí, ó, de novo, você vai chegando. É um mais lindo que outro. A gente acabou a banda aqui. E olha o reflexo da montanha no lago, gente. O meu primeiro dia não estava assim, porque o sol estava diferente. A posição vai variando. Ó, gente, o quarto é muito. Olha o tamanho da cama. A gente está dormindo nós três aqui, que a Laurinha está com a gente também. É que ela está lá no quarto da minha sogrinha veio para ajudar. A dona Rita está lá com a Laurica. Hoje o passeio foi mais puxado. Ela estava com um pouquinho de dorzinho de barriga. A gente achou melhor ela ficar. A criação do Ruiz aqui, ó. Instagram. Aproveitando, gente, que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, arroba Pai Lorenzi Olivia de Lorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. E olha a vista da nossa sacada. Que sensacional. Cara, acho que de paisagem foi a vista de hotel mais lindo que a gente já ficou na vida. Olha isso, gente. Tem uma cadeirinha aqui. ontem eu sentei e eu fiquei um tempão só olhando a gostosa. Tem bastante passeio de barco, só que é mais comum no verão. Porque o verão aqui em Bariloche também é bem bacana. As pessoas não valorizam muito o Bariloche no verão, mas os turistas, né? Os argentinos, eles vêm muito para cá. Tem trilha, natureza, trekking, vida animal. Você consegue fazer muito desses passeios e tem muito passeio que são os barcos pelos lagos. Esses lagos são gigantes. Eles são todos interligados. São os diferenciais de Bariloche com as outras cidades que faz o contraste do lago com a montanha. Coisa surreal. Esse a gente acha que acabou se chegar na banheirinha aqui. A vista da banheira. Tá maluco? Agora a gente vai se arrumar, a gente vai para a piscina, que é uma das piscinas mais famosas aqui da Argentina por ela ter a borda infinita e ser totalmente aberta. Vamos lá. Porque a Clarinha está doida. Vocês vão gostar. E finalmente conseguimos sair do quarto. Gente, está quentinho aqui. Que doideira. Eu estou descalço. Olha a Laurinha ali. Gente, olha que delícia. E olha lá fora. A gente já vai lá para vocês verem. Humorzinho. 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 Gente, que delícia. Olha a paisagem. Que surreal. Caicai está quentinho. Hum, muito bom. Cara, top demais. Gente, olha que doideira. Olha a fumaça. Está muito frio. Não dá para ficar lá. Vou voltar. Está maluco. Mas é muito bom. Cara, entramos aqui. E aí, Caicai? Friozinho? Não. Olha o vapor. Olha, ele está hotel. Piscininha. E olha essa vista aqui, gente. Aquele lago é sensacional. Olha a borda infinita que eles falam, está vendo? Você fica aqui, olha. Não dá para ver o fimzinho da piscina. Olha, já secou toda a neve que a gente estava brincando aqui nesse gramadão verde. Gente, que lugar. Superou, viu? Quem tiver na dúvida de conhecer Bairro Lox ou não, a gente super recomenda. As paisagens são sensacionais. Gente, aproveitar aqui esse visual incrível para fechar o vídeo. Foram três episódios sensacionais de Bairro Lox. vai ter muita viagem legal, então fica ligado que tem várias temporadas vindo pela frente. Valeu por ter acampado a gente até aqui. Fica ligado que tem muito mais vídeo legal vindo pela frente. Fechou? E é nóis. Tamo junto. Gente, estou aqui na aula. Não é fácil não, ó. Está difícil, mas não vou desistir. Vou conseguir. Bora, bora. Bora, bora. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Obrigado.